Pra mim sair cedo, ou eu vou junto pra ver a saída da caçada, ou eu depois não vou sem arma, sem nada lá, só pra tá fazendo aqui, só tá olhando. Mas agora fala pra mim, essa leitora que morreu hoje, você viu o rastro, né? Ela saiu da minha frente, saiu daqui no pneu do carro, só que eu tava andando em mão. Hoje? Hoje, eu tava com o bruxê. Você não quis atirar não? Não, tá andando em mão. Hoje? Eu não acredito. Ela é desse tamanho assim? Correu meia hora atrás pra matar a leitora, ainda, você não viu? A hora que o Zé saiu lá em cima no cálibre, aonde matou o... Aí eu vi o chico que eu parei pra começar com ele, ele tinha visto a leitora. Você tinha pulado? Quem que falou pra você primeiro que a leitora pulou? Eu não escutei direito no rádio. Eu vi a pulou, e os leitões estavam tudo ali em volta, fazendo aqui a rede de voa. Eu pensei que o leitão ia sair pra mim, e eu não saí de subir pra mim. Mas ficou o leitão lá na cana, não ficou? Quando você chegou lá, os cachorros lá deitadinho no carro? Tonico, véi. Saiu como daqui no pneu do carro. Pô, acho que ele cansou, né? Aonde você viu ali? Perdeu lá dentro. Na saída da cana pro banhado, ou do banhado pra outro? Da cana pro calipro. Da cana pro calipro, pra banhado. A hora que sortou, a hora que sortou. Se eu tivesse parado, só que eu vi o cachorro subindo, ele ia subir lá em cima. Aí eu fui que nem beijo, se eu tivesse ficado parado ali, eu tinha doado. A coisa que ele chegou lá e enviou conversando com o Zé que não parava, mas eu tinha acabado de parar pra conversar com ele. Mas acuou bastante a porca lá no acuou, na hora que levantou. A acuou quase uns 5 minutos no acuou, não? É pra eu ficar em cima, pegar a espingarda, o Renato saiu correndo. Os leitão. A bicha protegendo os leitão, né? A pipoca e a pata, por uns 5 minutos. Ela passou daqui no pneu do carro, se eu tivesse parado, eu tinha arrebentado ela. Tava andando, né? Tava andando, ela saiu assim pulando. Aí depois ela saiu assim, aí no carro, depois eu também não vou tirar. Mas você viu, pelo menos, né? Lógico, eu não sei até o tamanho dela, do jeito que ela é. Mas tá dando tambor, não tá? Com o brochê. Tá dando tambor, né? Agora tá faltando qual porca agora pra eu nem pegar? Qual? Tem uma que tá à frente, né? Ah, o que você falou lá, qual que falta agora? Só da Lagoa Rica, só que eu ponho. Eu vou falar pra você, né? Dentro de 15 dias aí, nós como o figo dela, não como? Tem lá na Barion, lá na Kassud. Dentro dos 15 dias, né, como o figo dela ou não? Domingo, né? É um jeito de fabricar, é um negócio ali pra carreta. Ó, Chibando, essa porca aí que nós matou hoje, ela é veterana velha aí, não é? Você lembra quando nós andava atrás dela lá daquele matinho lá, Dudu? Acho que ela atravessada que vai, ó. Na estrada mestre lá na soja, lá quando começou a plantar. Quando os caras do Rio de Janeiro veio. Sempre dá e sondava ela lá, não lembra? Ela é feita pra três. Tem que ir com o outro. Não, hein? Acho que ela é nova, hein? Não, ela não tem três marrotinhos, é quatro marrotinhos? Não. Ela veio da soja lá, eu já corri ela já umas cinco vezes. Porque a traseira dela é muito mais baixa do que o guidom da outra. É, Chibando, essa porca eu já corri ela umas cinco vezes já. E marra no meio com o grampinho daquele. Essa porca aí é veterana velha, eu já matei o filho dela já. Tá até lá com a cinta, uma corrente grande. Só tem três. Ela é nova também, não é? Ah, mas só tem três leitões atrás dela. Eu matei um leitão dela já uma vez. Ó a boia do homem aí, ó. Aê, Fabinho, velho. Tá no chibante hoje, hein? Ó o trem aí, ó. Ó o velho aí, ó. Ó o palmitinho aí, tudo natural hoje, ó. Ó o palmitinho aí, tudo natural hoje, ó. O traguinho caipira, macarrãozinho. E uma oizinha aí. É a Chibantão, velho. É, aqui nós tá no chibante aqui. Nós já matamos a porquinha. Já almoçamos. Ó o açudo do homem aí, ó. Estaleiro ali. Já limpamos a porquinha, o chiqueirão dele aí, ó. Ó o palmitinho. E aí E aí Vamos comer lá, ali se esquentou o negócio lá. O Xibante, aquela vez que você não foi caçado, você não foi, mas ficou coçando aqui. Esse cara aqui lembra, mano. Qual o dia que você indica? Você matou três? Eu tava pertinho. Eu tava com um daqui, eu pro outro lado da represa. Eu tava com um daqui, eu tô com um daqui, eu tô com um daqui, eu tô com um daqui. Eu tava com um prazer, eu tô com o trança ch study. Eu tô com um daqui, eu tô com um daqui. Eu tô com um daqui, eu tô com um daqui. A CIDADE NO BRASIL